Em mais um caso de assédio sexual em destaque agora, mais uma mulher vítima de um homem no transporte público. Nós contamos aqui no nosso jornal o caso de uma menina que estava no trem e encontrou uma camisinha usada dentro da bolsa. Algum pervertido colocou esse preservativo ali pra constranger essa pobre garota. Inclusive nós entrevistamos ela e não para por aí a história não. Ao fazer o boletim de ocorrência, o delegado não deu a mínima para o depoimento dessa jovem. A repórter Mônica Simões foi atrás da vítima e atrás das autoridades para contar mais esse triste caso que aconteceu no transporte público de São Paulo. Pra você que está chegando agora, o meu bom dia especial 724 Brasil e São Paulo acompanhando a reportagem Mônica Simões na tela. Com o boletim de ocorrência nas mãos, Clara não se conforma com o abuso que sofreu na manhã desta última segunda-feira. Nas redes sociais, o desabafo. Eu estou tomando todas as medidas legais possíveis, cabíveis, pra encontrar esse idiota e registrar isso porque não pode passar impune, gente. Clara estava a caminho do trabalho. Quando chegou aqui, na estação Barra Funda, embarcou no trem. Sem saber que o dia que tinha apenas começado seria de muito constrangimento e revolta. Ainda dentro do vagão, quando chegou aqui na estação Imperatriz Leopoldina, Clara percebeu que havia algo de errado. Ela sentiu um líquido escorrer pelo seu corpo. Quando olhou, viu que se tratava de um preservativo usado. Eu não acreditei quando eu vi, falando, é possível que isso está acontecendo. Sempre ouço casos, já reportei casos parecidos, mas agora que eu senti na pele, eu fiquei realmente assustada. E no primeiro momento a minha reação foi jogar a camisinha no chão. Não sabia se o cara que fez isso estava lá. Tentei mostrar certo desprezo pela atitude dele, que eu acho que a intenção dele foi me constranger. Ele, de fato, conseguiu, mas eu não quis deixar isso transparecer. Depois que saiu do trabalho, a jornalista resolveu prestar uma queixa aqui nessa delegacia. Mas quando chegou aqui, em vez de solução, ela teve um segundo problema. Chegando lá, o delegado me questionou e ele registrou como ocorrência não criminal. Mas disse que vai investigar e ele me disse que a camisinha poderia ter caído sem querer na minha bolsa. Eu não consigo entender como uma camisinha com um líquido cai sem querer na bolsa de alguém no transporte público. Questionei isso a ele. Ele falou que o metrômetro estava cheio, que eu não vi, se foi sem querer. Eu avisei que estava vazio. Ele falou assim, ah, então provavelmente alguém colocou sim. O crime de importunação sexual é caracterizado por qualquer ato libidinoso, na presença de alguém e sem permissão da outra pessoa. A pena pode chegar até cinco anos de prisão. Porém, apesar do cartaz na parede da delegacia, as palavras escritas nele não condizem com o comportamento do delegado. O que eu fiquei pensando é que o tempo inteiro eu fui questionada. Eu sei, eu não tinha provas realmente físicas. Eu tirei fotografia, não guardei a camisinha, eu me limpei. Mas ele já ficou assim, ah, você provavelmente foi para casa se limpou, né? Não tem provas, não tem testemunha. Fica difícil essa investigação. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que a Polícia Civil está investigando o caso e vão apurar sobre o atendimento prestado à vítima. Também em nota, a CPTM diz que irá colaborar com as autoridades. Informa também que as ocorrências devem ser imediatamente relatadas a algum funcionário da estação. De acordo com a jornalista, apesar de não ter encontrado seguranças próximos à plataforma do trem, a CPTM se colocou à disposição para tentar ajudar a identificar quem possa ter cometido esse crime. Reportei o caso na internet com repercussão. A CPTM entrou em contato comigo via Twitter, pediram para eu fazer um registro no site deles, eu fiz o registro. Depois eu recebi um telefonema, foram super atenciosos, falaram que vão investigar. Na última semana, o encarregado de construção, Ricardo dos Santos, de 42 anos, foi preso, acusado de assediar um estudante de 16 anos, no vagão do metrô. Quem viu a cena foi Daiane, que é a instrutora de treinamento de jovens aprendizes. Ele tirou os fones de ouvido e falou que ele não estava fazendo nada. Ela tinha começado a falar com a mãe dela no telefone, se eu não me engano. Então ela começou a chorar. O homem foi detido pelos seguranças do metrô e encaminhado à delegacia. No mesmo local, um caso de importunação sexual. A vítima, dessa vez, é uma jovem de 18 anos. O trem estava cheio, ele foi por trás de mim o tempo todo, eu revirando, revirando, revirando. Parou o trem, ele passou mal em tudo. O técnico de ar-condicionado, Marcos José do Carmo, de 49 anos, é o acusado. Ela mexia, mas ele em cima, tipo, acolchando ela. Aí foi onde ela começou a chorar, e foi onde eu falei, ô, você é louco e tal, tipo, falando que ele não, não fiz nada, você fez sim que eu vi. O que se espera agora é que com essa nova lei, casos como estes diminuam. Enquanto isso não acontece, fica o apelo. Não se calem, corram atrás dos seus direitos, e não vamos deixar que esses homens nos constranjam e nos tratem dessa forma, porque eles não têm o direito.